Mais uma partida entre Max e Marcelo É a partida M&M Max e Marcelo Marcelo e Max Canal C no Quinto Recanto Direto do Pé de Manga A chance de encontrar um homem é bem maior A chance de encontrar um homem é bem maior A chance de encontrar um homem é bem maior A chance de encontrar um homem é bem maior Se você tem uma ideia melhor De onde encontrar um homem nessa cidade de noite Espera aí, espera aí 20 de vez 20 de vez Gabi, depois que ele se fala Tem passageiro, deixa eu achar fora O que é isso? O que é isso? O que? O que? O que? O que é isso? O que? Tô lascado. Se nem se eu perdi o emprego. Nem se eu perdi o emprego. Tô procurando um lugar pra cantar. Mas no México eu já tive uma banho. Eu saí quatro horas de terra. Eu vou voltar sim. Tem seis. Tem dez. Seis quinhais. É assim que dá mais. Não, fez. Dá um onze. Dá que ter pra trabalhar. Já não dá mais mesmo? Já ligou pro chefe? Chefe é esse. É. É, né? É para dar o Siduqui do Recanto Oferecimento do Pai do Pé de Manga E? Capas tabuosas Às vezes ele reclamações É que ele já reconhecerá a sua mãe É que ele já tá com medo Não tem um problema Mas eu tenho que fazer Não sei se eu estou com medo A gente vai ficar com medo Não sei se eu estou com medo A gente vai ficar com medo Eu acho que ele não está com medo Eu quero ficar com medo Por que vai ficar com medo Bem, o que vai ficar com medo . 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 Bada o pé de manga Ao vivo Ao vivo, hein, Acosta No Guiando Recanto Isso Só os melhorzinhos aqui, hein Dá a partida Max, hein Marcelo E o Carlos E o Carlos, hein, na supervisão Ele levantou ela Ela não veio, né, pode não Até aquela gatinha Ela tá pegando, né Não, 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 não É, beleza Que bom aí Que bom aí Que bom aí É, machucou? Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa Você tem uns parentes, né Hoje vem que eu vou fazer um show lá Olá, parceiro Bom, sei que depois Estou me levando lá Ele me fez parar E sentia aquela presença Que eu vou acabar de ter O canal do Senhor E do Recanto Oferecimento Bada o pé de manga Do Carlos Augusto Bada o Carlão É o Bada o Carlão Adriano Olha o mágico O mágico tá querendo Tá perigoso, hein Olha Olha o homem Olha o meu lance Alô, meus amigos do Brasil Esse é o canal Tinuquinha do Recanto Divulgando a sinuquinha Do Brasil Tinuquinha do Baile E sinuca Do Brasil E agora E agora Tá Perigoso Marcelo Um tá perigoso Vai querer matar as bolas não Vai O canal Sinuquinha do Recanto Marcelo também é bom Marcelo também é perigoso Marcelo é perigoso, hein E tem jogo Olha o jogo Marcelo, hein Olha o jogo Marcelo Capricha, Marcelo Isso é jeito Não é força Marcelo Agora o vídeo Puxa Cara o meu Então Eu também Muito bem Obrigado . . . . . . . . . E o Marcelo perdeu e o Marcelo ganhou. O Marcelo perdeu e o Marcelo ganhou. O Comando do Exército anunciou hoje que não pulirá.